Galera, uma super dica aí para vocês hoje, o sistema que a gente está usando aqui no Sol Pescaria, figa do bovino, essência de bacon da Linense Massa, joga um pouquinho, joga só um pouco só, e aí vocês, deixa de um dia para o outro, corta em isca, em tirinhas, dá uma chacoalhadinha que é para poder curtir bastante, deixa de um dia para o outro, e é só arremessar que é sucesso, beleza? Essa é uma dica da Pescaria no Brasil, valeu! O Tiago aí usou a técnica aí do fígado com essência, boa Tiago? Boa, boa! Super indica também? Super indica, essa aí é jogar e pegar. Jogar e pegar. Ele pegou em qual isca? Peguei na fígado bovino, com essência aí da Linense Massa. Segue no Instagram, Linense Massa, Pescando no Brasil. É isso aí, já deixa aquele like. Se inscreve aí no canal, galera. Peguei ele no fígado, segue aí no Instagram, Pescando no Brasil, Pesquei no Matos Moura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.